Eu tô aqui com a nutricionista Alexandra Giannani. Lê, deu água na boca. A gente vê essas imagens, deu água na boca. Lê, as comidas que a gente encontra na exposição são comidas deliciosas, né? A gente não consegue imaginar a exposição sem alguns carro-chefes, né? A maçã do amor, a pipoca colorida. O coquinho. O coquinho, o sanduíche de pernil e aquele outro sanduíche também de se servir, né? Os hot dogs. E por aí vai uma listinha, né? Qual seria o cuidado pras mães e pros pais que vão levar as crianças? Porque o estômago da criançada é mais sensível do que o nosso. Nem toda criança suporta o alho no estômago, né? E aí acaba passando mal, fritura demais, em excesso. A criançada quer comer tudo, né? Quer comer todos os doces, aí come maçã do amor, daqui a pouco vai pra pipoca, depois a batatinha frita e querem comer tudo. Assim, a gente sabe que de vez em quando pode, né, Lê? Pode. Eu acho que é um evento. Não é uma coisa que a gente tem todos os dias. Então não dá pra você ir lá e proibir de comer aquilo. Criança não entende as coisas como nós, né? Então, ontem eu tava com os meus lá. O meu parou em frente a um lugar lá e eu quero batata frita. Eu falei, tá bom. Tá bom, né? Vamos comprar. E eu acho assim, é um evento. Não dá pra estar ali e não participar. Não é verdade? Mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, Lê... Não, fala agora. Esses cuidados que são o mais importante, viu, gente? Que a Lê vai falar agora. Então, abre sua cabeça pra escutar os cuidados. Quais são os cuidados, então? Lu, a primeira coisa, eu acho importante a gente saber a procedência daquilo que tá comendo. Certo. Então, hoje no Parque de Exposição, tem vários lugares que já são conhecidos. Então, você sabe o que você tá comendo, né? É. Mas, dentro de tudo, lá no meio do parque tem... Então, o que a gente tem que observar? Se é uma fritura, que cor que tá aquele óleo? Será que ele tá fritando desde a quinta, quando inaugurou, e já é terça, amanhã, e o óleo tá? Quanto mais aquecimento, ele se torna cancerígeno. Tem que observar se o manipulador que tá mexendo com o alimento, não tá mexendo com o dinheiro. Uma coisa muito comum, eu vou aqui, preparo, eu recebo, eu faço tudo. É, verdade. É contaminado. Aham. O fluxo de pessoas é muito grande. Se aquele alimento não tá exposto, ali na barraca, ali na frente, a pessoa passando e conversando em cima. Então, são coisas que a gente pode observar antes de consumir, não é? Observa a cor do óleo. Ah, e leva a criança ali e fala, olha, esse aqui não tá legal, mas vamos olhar em outro lugar. Em outra barraca. Em outra barraca. Esse negócio de dinheiro é muito sério, porque é muito sujo. Quantas mãos passam? Aí, às vezes, eu vejo lá, fazendo lanche, recebendo lanche, põe na gaveta, volta, né? E aí, isso gera contaminação. É muito sério. Aí, passa mal e acaba estragando, né? O resto da semana, às vezes, com uma intoxicação. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que é assim, observa se aquele alimento não tá ali exposto. Ali tem moscas, gente falando, gente espirrando. Deus me dito, gente. Então, isso é tudo muito sério. Preferir lugares onde eles tampam os alimentos, né? Sim, por exemplo, tem lá, cocada. Vamos dar um exemplo. Tem cocada que tá dentro de um vidro e tem cocada que tá na bandeja, em cima. Como foi feito, eu não posso afirmar. Mas, pelo menos, eu sei que é aquela que tá mais protegida e mais segura. Que ninguém espirrou ali em cima, ninguém falou isso, faltou saliva, né? Então, é coisas que a gente pode observar e que vão garantir a nossa... A nossa flora intestinal. Nossa, conforto intestinal. Pra você não passar uma noite de rei, se é que você entende, né, Lê? Tem gente que acaba passando mal mesmo, né? Passa. É muito comum ter quadros de crianças com diarreia, vômito, adultos, né? Ainda mais crianças, como você disse. O estômago já é mais sensível. E ainda, eles querem tudo. Então, a dica, ó. A dica é, vai comer? Claro. A exposição tá aí. Aquela maçã do amor que resiste. O coquinho, a cocada. E etc. Mas procura priorizar aqueles lugares que o alimento tá mais protegido, pra que você possa evitar passar mal. E a criançada também. Sim. E também os lugares que a gente já conhece, né? Tem nomes lá que a gente sabe da onde vem, que tem já acostumado a comer. É verdade. Então, tem lugares bacanas lá hoje. Adorei. Lê, toca aqui. É, querida. Quando você vai voltar na Expo? Você foi ontem ou é quando agora? Meu marido tá lá todos os dias trabalhando, então eu tô dando uns perdidos lá. Então, passa lá no instante, tá? Tá bom. Eu vou dar uma volta com você, com os fiotes. Pode deixar. Não posso mandar um beijo? Ah, é verdade. Manda. Mãe, parabéns. Hoje é nível da mãe? Hoje é nível da mãe. Ô, mãe. Tá lá assistindo. Parabéns. Que fofa. Beijo. Tua filha de ouro. A gente ama, Lê. A gente ama. Caprichou na produção aqui. Obrigada, Lê. De nada, lindô.